Na hora de comprar brinquedos, é preciso ficar de olho na segurança do produto e também no selo do Inmetro. É importante também verificar a faixa etária. Fim de ano, época de shoppings e lojas cheias. As de brinquedos são uma das mais procuradas no período do Natal. Kleber veio comprar o presente da neta. A gente tem que ver o índice de segurança, né? É importante. Mas para o presente não vir com uma surpresa desagradável, é preciso ficar atento se o brinquedo nacional ou importado tem a certificação do Inmetro, o que garante que o produto é seguro e não oferece risco às crianças. A Alain conta que sempre fica atento a isso na hora da compra. Nunca deixe de olhar. Pode ser caro, o que for. Tem que trazer o que é original. Passar a segurança para a criança do brinquedo, que seja aprovado pelo Inmetro. Também é importante observar na embalagem a faixa etária que o brinquedo se destina. E a compra sempre deve ser feita com a nota fiscal e em lojas legalizadas, nunca em camelôs. Os brinquedos não devem ter pontas ou extremidades cortantes, e nem peças pequenas que possam provocar acidentes. Também não podem ser fabricados ou pintados com material tóxico. Para garantir que os produtos estejam de acordo com as normas do Inmetro, neste mês foi realizada a Operação Especial Papai Noel. Dos mais de 750 mil produtos verificados, cerca de 15 mil estavam irregulares. Empresas irregulares foram multadas e os produtos apreendidos. A certificação dos brinquedos fabricados e comercializados é obrigatória no Brasil desde 1988. E a Operação Especial Papai Noel do Inmetro fiscalizou no comércio, além de brinquedos, as luminárias natalinas. Foram analisados mais de 760 mil produtos. Foram analisados.